E a Lei Rouanet, hein? O Ministério da Cultura aumentou o limite de cachê para artistas atendidos pela Lei Rouanet. O novo limite, R$ 25 mil. É uma medida que revoga mudanças na Lei Rouanet que tinham sido feitas no governo de Jair Bolsonaro. No caso de artistas solo, Bolsonaro definiu o pagamento máximo de R$ 3 mil por apresentação. Agora, o valor passa para até R$ 25 mil. Outra mudança é o pagamento de até R$ 50 mil a grupos artísticos e bandas. Valores maiores vão ter de ser aprovados pela Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, que vai analisar cada caso, comissão que parou durante o último governo. Segundo o Ministério da Cultura, o governo Bolsonaro dificultou acesso aos recursos da lei e travou a produção cultural brasileira. Ainda de acordo com a pasta, foram feitos diálogos com órgãos de controle para garantir a segurança jurídica dessa nova proposta.